Em 2018, Fredolino ficou milionário do dia para a noite, depois de fazer duas apostas nessa casa lotérica em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. O prêmio foi de mais de 10 milhões de reais. Olhou, né? Ela foi experimentar. Quanto eu queria ganhar? Eu queria ganhar mesmo 2 milhões, tá bom? É, mas 2 milhões rendeu. Deu 10,250. Ela disse, tá rico agora, tá rico, não precisa nem trabalhar mais. Hoje, o pedreiro de 71 anos leva uma vida simples, sem luxo e sem dinheiro. Nessa terça-feira, a Polícia Civil indiciou o ex-sócio e amigo da família, Samuel Fraga, e a esposa dele por desviarem dinheiro da conta de Fredolino. Eu comecei a desconfiar porque ele não dava papel nenhum para me assinar. Eu não assinava papel, ele fazia tudo por baixo dos panos. O ponto de partida do esquema foi a compra de uma funerária, na qual o ex-milionário pagou 300 mil reais. Seu Fredolino acreditava estar investindo dinheiro, mas o contrato firmado com Samuel não tinha valor algum. Por confiar no então amigo da família, ele inclusive entregou cartões e senhas bancárias. Havia uma relação de confiança entre eles, então houve aquisição de propriedades, aquisição de estabelecimentos comerciais, foram realizados negócios, celebrados contratos, todos baseados nessa confiança, mas sem o conhecimento ou anuência desta vítima, que hoje praticamente não tem nada dos valores que foram percebidos em razão deste ganho aí com a Mega Sena. Samuel Fraga e a companheira vão responder pelos crimes de apropriação indébita de bens, estelionato, ameaça, falsificação de documento e lavagem de dinheiro. Hoje ele não tem praticamente dinheiro na conta, claro que foram feitos investimentos, mas como eu disse, essas informações bancárias ainda estão pendentes. Nós temos aí, claro, existem contas que estão bloqueadas, é importante que se diga que no decorrer da investigação, os bens, contas bancárias, foram bloqueados, mas ainda assim é um prejuízo muito grande que essa vítima sofreu aí ao longo dos anos, por ter confiado em pessoas que ele quis ajudar. A polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas e vai seguir com as investigações. É uma investigação complexa, existem muitos documentos, nós não descartamos novos desdobramentos, nem que possam surgir aí novos indiciados no decorrer da investigação. O valor desviado pelo casal ainda está sendo apurado. O ex-milionário ainda tem esperança de reaver o dinheiro que foi retirado da sua conta bancária sem autorização. Eu espero recuperar tudo, porque eu não quero deixar nada para ele, vou tentar fazer o possível, mas não deixar nada para ele. E aí